Fala galerinha Simmer, estamos aqui com o resultado já do começo do episódio de quem foi o selecionado aí, apesar de um pouco de atraso mas devido a atualização do The Sims, os bugs que deu, o The Sims teve que atualizar duas vezes para poder voltar, porque eu tinha perdido esse save, graças a Deus eles recuperaram então assim, a Ritana já está até meio com calor ali vamos divulgar então quem foi os dois classificados para a próxima etapa e na sequência teremos também os cinco últimos que vão cantar aí na terceira seletiva beleza? vamos então ao resultado bom gente, então vamos ao resultado as duas pessoas que caminharem à frente são as pessoas aí selecionadas uma recebeu 54.5% e a outra recebeu 27.3% vamos ver exatamente, Cold então recebeu 54.5% dos votos e a Ritana 27.3% já a Rebeca ficou com 9.1% e a Gabriela também 9.1% e a Aline não recebeu nenhum voto beleza gente? o resultado está aí na tela para vocês então vamos aí para a terceira noite de seletivas beleza? um forte abraço e vamos aí à próxima bom gente, abrindo então mais uma noite de canto com vocês Sarah vamos ver que música ela vai cantar para a gente não é muito bom gente? ah um forte abraço Oh, me dá. Uh-huh. Obrigado, Sarah. E vem pra cá, Kate. Vamos ouvir a Kate aí, então. Oh, me dá. Oh, me dá. Oh, me dá. Uh-huh. E vem pra cá, uai. O nosso amigo Januário. Januário. Vamos, vamos cantar. Aí. E agora você ouve o Caipira. Oh, meu Deus. Oh, me dá. 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 Oh, o Januário tava alertado. E vem pra cá. Oh, me dá. Oh, me dá. Não, não. Vem pra cá a nossa amiga Amélia. Vamos ouvi-la. Vem pra cá a nossa amiga Amélia. E com isso, então, encerramos a apresentação só no Gugó. Vamos para o instrumental agora também. Vamos ver a sequência. Sara, pra vocês. Vem pra cá a nossa amiga Amélia. Kate, vamos ver a música dela. Vamos ver a música. Vem aí, Januário. Cantando um country. Música E vem pra cá então agora a Ruby. Vamos ouvir a próxima música dela. Música 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 Música